Então gente, fazendo esse vídeo aqui de fotos, essas fotos rapidinhas que eu tirei aqui mesmo em cada pedacinho aqui da minha casa, nesse dia que a gente comemora o Dia dos Pais e dizer para vocês que você precisa exercitar o seu hobby para que ele cada vez aperfeiçoe mais. Eu estou gravando esse vídeo com uma Sony ZV-10 com microfone boia MMY-E1, uma lente de 1805mm e o perfil de cor HLG3. E depois eu vou utilizar ali, corrigir essa imagem no software, no Final Cut Pro, beleza? Abraço forte, é isso aí. Obrigado.